Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! Assim, ó! Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim, ó Barabarabara Barabarabara Só vocês, vai Barabarabara Barabarabara E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Barabarabara Barabarabara Fazendo parabéns 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 Aqui no fora quando estei contigo Despacito, despacito, suave soñecito No vamos pegando, un poquito, un poquito E esse é esse amigo que faz Os lugares favoritos No vamos pegando, un poquito, un poquito Despacito, despacito, suave soñecito No vamos pegando, un poquito, un poquito Provocando os gritos Que te olvide este apellido Despacito 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.